Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Agora eu vou começar a trazer umas coisas realmente interessantes em tecnologia. Coisas únicas que você nunca viu. Nem eu vi, pra ter uma ideia de quanta coisa nova a gente vai ter. Como era o Google, o Google, antes dos anos 2000? Antes do Google existir? Como ele era? Você sabe? A gente vai ver neste vídeo. Você vai aprender muita coisa e eu vou trazer muita coisa legal. Seja muito bem-vindo. Imagina como era o Google, a primeira versão do Google. E antes da primeira versão, antes deles colocarem no ar o Google, como que era? Vamos ver isso neste vídeo. Seja muito bem-vindo. Se você acabou de chegar, seja sempre bem-vindo. Clique no botão inscreva-se, daí aparece o sininho. É importante, ative o seu sininho que vai ter muita coisa interessante. Deixe seu like e compartilha. Vamos lá, como que era? A gente conhece o Google, a gente já conhece. Este é o Google, o famoso, o maior buscador do mundo. Google, legal as letras, tudo ali. É muito massa. Daí, a gente vai ver agora um site chamado archive.org. Este site, archive.org, ele tem a história da internet, para você ter uma ideia. Imagina o seguinte, o tamanho da internet. Já imaginou o tamanho que é a internet hoje? Quantas páginas, quantos milhões de posts? Imagina, Facebook, Google, Instagram, Twitter, tudo acontecendo. E tudo, YouTube, quantas informações são geradas por segundo na internet. É muita coisa. E imagina tirar uma cópia de tudo isso. Imagina tirar uma cópia de tudo isso todos os dias. É isso que o Archive faz. Imagina o banco de dados disso. É realmente impressionante. Mas vamos lá. Archive.org, tá? Ele tem isso aqui. Ele tem várias informações. Depois eu vou trazer mais coisas. Mas aqui, o que interessa para a gente é o Wayback Machine. É uma máquina do tempo. É, literalmente. Então, eu vou colocar o URL google.com aqui. O que ele vai fazer? E procurar, tá? Ele vai trazer para mim vários snapshots do Google. O que significa isso? São imagens da página do Google. Ok? São snapshots. Ele pegou naquele dia, tirou uma cópia da página e guardou. Imagina você fazer isso com todas as páginas que existem na internet hoje. É grande, não é? Ele faz isso. Literalmente isso. Olha que legal. Então, a gente vê aqui um histórico. Estamos em 2020, né? Aqui em 2019. E vai voltando no tempo. Olha, o Google, a primeira imagem que a gente teve dele foi em 1998. Em 1998, o ano 2000 aqui, faz 20 e poucos anos já, 22 anos. Vamos ver o que a gente tem do Google em 1998. É muito legal, né? Impressionante. Aqui, a gente vê que em janeiro não tem nada. Ele traz um calendário em fevereiro, março, abril. Quando tiver, ele põe uma bolinha. E quanto maior e mais forte a bolinha, mais imagens tem. Ele tem, olha que legal, em novembro de 2011. Eu vou pôr na tela para vocês verem melhor. Olha lá, que legal. Novembro de 2000... Não, 11 de novembro de 98 tem 4 snapshots. Eu vou abrir do lado aqui, porque ele vai demorar um tempinho. Em dezembro tem mais snapshots, ok? A gente está falando, sabe de quando? Em 1998. Antes dos anos 2000, tá? A internet do Brasil começou, assim, em 95, 90, bem gradual ali. E hoje a gente não vive sem internet, tá? Então, aqui, depois a gente vai vendo mais para frente. Olha que legal. Como era o Google? Olha só. O Google, em 1998, a primeira gravação do Google.com. Quando esse site descobriu, ele tem 5.240.000 capturas do Google. Da página do Google. Olha que legal. Então, era assim o Google em 98. Bem-vindo ao Google. Google Search Engine Prototype. Era um protótipo do Google aqui, ó. Tá? Pode funcionar em algum tipo de protótipo... Deve funcionar em algum tipo de protótipo... Mas tem muita coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Inclusive, se você clicar aqui, ele continuou lendo. Então, ele tem o snapshot de todas as páginas dessa época. Olha só. Era google.stanford.edu. Essa página, quando chegava no Google, ele ia para o google.stanford.edu. Vamos dar uma olhada se essa página, como ela é hoje... Porque o Google surgiu de um projeto da Universidade de Stanford, né? E que ele tentou indexar o catálogo da universidade. O projeto do Google. Vamos ver como está hoje. Essa página já está assim, ó. De suite. Use Google Tools para colaborar. Então, essa página aqui, ó. Já redireciona para uma nova página. Google Drive, Google... Outras coisas do Google, tá? Mas não tem mais essa página ativa, né? Mas era assim, nessa época, ó. Tá? Ele ia para essa página. Legal? Google em... Aqui, eu não tenho a data. É 1997 e 1998, ó. É o começo do Google. Foi essa página aqui, ó. Já tinha as cores, ó. G, O, O... Vamos ver se as cores mantiveram. Vou entrar no Google hoje. Depois de 22 anos, ó. As mesmas cores, ó. Tá? Ok? Só que tinha um ponto de exclamação no final. Agora não tem mais, ó. Vermelho. Só esse ponto de exclamação. Removeram do Google. Olha que legal também. É... Encontra a web usando o Google. 10 resultados, 30 resultados ou 100 resultados. É Google Search. I'm feeling lucky. Eu tô me sentindo sorte... Tô com sorte, né? Esse botão, ele achava... Vamos ver se tem hoje? Tem, ó. Estou com sorte. Foi mantido no Google ainda. Até hoje, ó. Estou com sorte também. Ainda existe, tá? No Google. Olha que legal. Aqui é o About Google. Vamos ver nessa época como que era o About Google. Ó. Standard Ford. Linux Search. Olha que legal, tá? Linux. Entra no Linux aqui. Search. Get Google Mobile... É... Updates Monthly, ó. Você pode... Você tinha atualizações do Google mensalmente, tá? Vamos ver se ele tem um arquivo aqui. Vamos clicar pra entrar mais. Pra gente ver como que era o Google em 98. Depois a gente vai... Aí, ó. Não. Find Mail já tá fora a página, tá? Não tem mais a página. Mas é bem interessante, né? Vamos ver no final do... No final... Olha que legal. Agora a gente já tá vendo dezembro, né? Aqui é o About Google, tá? Sobre o Google. É... Os papéis sobre o Google e como o Google funciona. Estão aqui... Olha, figuras estatísticas. Aqui é como foi feito o Google. A gente achou aqui, hein? Vale a pena. Depois eu vou trazer num outro vídeo. Esses papers aqui, ó. Olha que legal. Anatomia de aplicação hiperconceptual de web em larga escala. Olha que lindo isso daqui. Depois a gente vai ver isso com calma nos próximos vídeos. Sique ligado. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem tá... Olha. Quem tá desenvolvendo? Sergey Bryan. Brin. Ó. O Sergey do Google. Larry Page. Os dois fundadores do Google estão aqui, ó. Foi bom eles terem feito isso, hein? Ficaram bitribilibilionários. Com Craig Silverstein. Olha só. Quem tava desenvolvendo? O design e implementação foi de Scott Hansen. Aqui todo mundo que tava fazendo o Google nessa época. Eles não... Acho que imaginavam o tamanho que isso iria ficar, né? O maior buscador do mundo hoje. Aqui, ó. Guia. Hector. Tá vendo? Todo mundo que participou. A Research. Ó. Ele... NASA financiou. Olha só que interessante essa informação, pessoal. A NASA financiou o Google. É bem interessante. Eu adoro falar sobre a NASA. E é interessante. Eu tenho estudado bastante coisas da NASA. E a NASA foi uma das pessoas que financiaram o Google, hein? Bem interessante. Também tivemos doações de equipamento da IBM, da Intel e da Sun. Também teve o Penguin Computing Consultores. E usaram GNU, Linux, Python, Parasoft e GIMP. Olha que legal, né? GNU, Linux, Python. Tá? Python entrando aí também. Depois a gente vai ter um curso de Python no canal, tá? Grupos colaborativos da Universidade de Stanford, tá? Nesse caso, ó. Legal, hein? Bem interessante. Também, algumas... A IBM trabalhou, ajudou também. E assistentes técnicos aqui do departamento. Isso daqui é uma informação muito valiosa pra quem gosta de tecnologia, hein? Isso aqui você não encontra mais tão fácil aqui. Mas estamos aqui a informação pra vocês. Trazendo novidades aí no canal. Espero que tenham gostando. Já deixa like aí. Depois a gente vai ver esses docs em outros vídeos, tá? Vamos lá. Google Hardware. Olha que legal. Ele falando do hardware. Ele usava Pentium. Olha só. Dual Pentium 2. Pentium 2. 300 MHz. 512 MB de RAM. Mega, hein? Não é nem giga. Tem 9.9 GB de drives entre as duas máquinas. Isso 98, hein? Tem 10 GB de drive, hein? E hoje, você encontra HDs. À venda, de 4 GB. Aí, comercialmente, fácil de achar. Até mais. O primeiro IBM foi doado é um F50 com 4 processadores e 512 MB de memória. Você vê que interessante, né? Aqui não tem mais as fotos, mas tem as descrições, né? Tem todos os discos usados no primeiro. O Google. O disco é expansão de 9 GB. Foi doado pela IBM. Doações, né? Você vê que a IBM... Aqui vai ter só as descrições nesse material. Bem interessante, hein? Aqui a gente tem uma imagem do Google. Aqui a gente já está falando de uma época que é 2 de dezembro. O Google já mudou. Em 3 meses já mudou. Aqui é 2 de dezembro de 98. Google Beta, Search the Web. E tinha umas coisas aqui. Special Search. About, tá vendo? Já tinha. Google Logos já tinha aqui. Company Info. Vamos dar uma olhada no Company Info e no About Google dessa época. E Google Logos. Vamos tentar já ver isso. Olha que legal. A empresa Google em 98, né? A empresa Google foi fundada por Sergey Brin and Larry Page para fazer muito fácil encontrar informações de alta qualidade na Web. A empresa é baseada em 3 anos de desenvolvimento na Web, em busca da Web e Data Mining. É interessante isso a gente pensar em... As maiores empresas do mundo foram fundadas nos últimos 20 anos. As maiores do mundo hoje, né? Você vê como a tecnologia evolui rápido. Então, aqui o Quartão General do Google é localizado em downtown de Palo Alto, Califórnia. O Google não é uma empresa pública no momento, né? E está especulando, né? Mudar essa... No futuro, se tornar pública, né? De ações públicas. Futuro aconteceu, né? Olha só. O nome Google, né? 10 elevado a 100. É um número muito gigante. É o Google. Então, eles gostaram dessa palavra Google e colocaram Google como o nome da empresa, né? Que vem aí de 10 elevado a 100. É muito grande, né? E é legal porque aqui tem os contatos. Olha que interessante, né? É... BisDev, Google, Jobs, Google, Press, Google, Help, Webmaster, Google, tudo aqui já. É... Googlebot, arroba Google. Os contatos em e-mails, né? Para remover uma URL, ó. Você vinha nessa página aqui, tá? Para você remover do índice do Google nessa época. Aqui não está disponível. Aqui não estiver disponível. Aqui, ó. Olha só o logo do Google, né? Eles disponibilizavam o logo do Google em vários formatos. Aqui, olha que legal. Tá? E já começava aquela ideia de, ó. Um hominho aqui, uma galinha. O Google rodando. Então, você... Ó. Joey Williams mandou isso. Então, as pessoas mandavam ideias de logo para o Google. Tem... Tem boas ideias, né? Backrub, né? Tudo aqui, ó. É... Ideias nessa época. Vamos ver um pouquinho mais o Google para frente, o que aconteceu. Aí a gente já vai entrar em 2000... Continuando. Para a gente ver o que aconteceu com o Google aqui em 1999. Vale... É bem interessante, né? Para a gente ver a evolução das empresas, né? O que eu vou fazer? Como aqui tem muita informação, eu vou voltando, tá? E vou... Na página principal. Depois a gente volta. Esse daqui eu vou deixar aberto. Esses papers aqui. Porque nos interessa, né? Para ler depois. A gente vai ver em 1999. Como é muita evolução, eu vou pegar alguns snapshots, tá? Vou pegar no começo e no final do ano. Para a gente ver as diferenças. Se houve diferenças. Depois a gente pode pesquisar mais. Espero... Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo. Gostou? Está gostando? Não esquece de deixar o like. A gente vai ver muita coisa legal. Deixa carregando aqui. Eu já vou ver o Google nos anos 2000 também. Porque demora um tempinho para abrir, tá? Porque imagina o banco de dados para guardar tudo isso. É realmente impressionante, né? É o controle de tudo isso. Vamos lá. Aqui a gente tem uns snapshots maiores. Está vendo? Esses dias em verde. É muito... Tem muito mais snapshots. Então a gente vai pegar alguns outros, tá? Vamos lá. Aqui a gente está vendo o Google igual. Não mudou muito em 2000. Depois de 2000 começou assim. Jobs, roba Google, about Google. Está vendo? Já mudou um pouco. Google, wins, PC Magazine. Olha, o prêmio da PC Magazine nessa época. Em questão de inovação na web. Olha que legal. Então aqui já começou a mudar um pouco. Será que mudou about? A gente está vendo 29, ainda 29 de novembro de 99, hein? Já estamos em 1999 o Google, ó. Já começou a mudar um pouco, olha. Começou a se profissionalizar. Tinha muito mais informações aqui, ó. Google News, Press Room. A empresa começou... Investor Relations. Começou já a trabalhar com investidores, né? Estamos contratando engenheiros, marketing nessa época, né? Sobre o Google, né? Como colocar Google no seu site. E o Google nasceu de uma ideia bem de código aberto, código livre, Linux, tá? Não tinha uma visão tão comercial. Hoje, basicamente, tudo que você vê no Google tem o AdWords, que você pode anunciar no Google. E o AdSense, que você pode ganhar, né? Sendo um parceiro do Google. E tem o YouTube também. O Google tem uma série de produtos hoje. Google Store, Google Friend List, Google Logos, né? Aqui tem as informações de... Até começou a indexar documentos do governo, inclusive, nessa época. Olha que legal isso daqui. Isso aqui nós estamos falando em 1999, né? Google se tornando aí já... Agora, adicione o Google no seu browser. Coloque uma busca gratuita no seu site. Então, eles cresceram também com essa base de colocar uma busca gratuita no site também. Olha que legal. Você colocava um boxzinho do Google, né? E ele lia seu site e era uma pesquisa personalizada do Google no seu site. Isso muita gente usou e isso foi um dos motivos de crescimento também do Google. Olha que legal, tá? Você fazia um cadastro aqui e com isso você criava o seu logotipo. Tudo através dessas páginas aqui, ó. Bem legal, hein? Bem interessante. Vamos continuar na evolução. A gente está em 2000, ainda manteve a mesma cara. Agora, ele já estava indexando. Ele já colocou, olha só. Mil, milhão, bilhão, um trilhão de páginas web. Então, olha o tamanho que já estava ficando o Google, né? Agora, ele já estava falando de Stock Coaches, né? Aqui já estava em bolso de valores, né? Com jobs, os empregos. Você poderia trabalhar no Google. Eles contratavam por aqui também, ó. Já tinha o Google Browser Buttons, que você colocava um botão do Google. Então, você já estava com busca avançada, a idioma, display e todas as opções em cima aqui. Está vendo? Já estava... O layout começou a sujar um pouco, né? Tiraram daqui e começaram a colocar as opções aqui e mais informações na tela. Isso aqui é outubro de 2000, hein? Vamos ver como que aconteceu com o Google. Olha só que interessante. Aqui é a parte de Stock Options do Google, né? É Int C, é Try. Aqui você já tinha uma busca de ações, né? O Google, agora ele encontra informações tanto na New York, na Bolsa de Nova York, quanto na Nasdaq e na Amex. Ele estava já fazendo busca de ações, né? Um produto novo aí para o Google. Isso não existia antes. E o Yahoo também lançou na mesma época, parecido, uma busca de ações. Olha só. Aqui também já tinha os botões para o browser, né? Eles integravam com o seu browser. Precisava de Windows 95, NT1 98 ou Linux, né? Netscape ou Microsoft 4. É interessante. Isso a gente está falando em 2000, hein? Bem legal, hein? Vamos lá. Tem muita informação nesse vídeo. Bem interessante. Vamos prosseguindo, né? O Google no ano de 2001. Eu vou pegar um snapshot, porque para a gente poder ver mais. Se vocês quiserem mais, deixa muito like nesse vídeo que eu faço. Por isso, eu vou fazendo mais vídeos sobre isso, né? Eu vou trazer outros sites também, tá? Aqui eu não vou abrir. Aqui eu vou abrir do lado. Vamos ver 2002. Eu quero ver uma mudança por ano, né? Vou pegar no meio do ano, porque no meio do ano reflete. Acho que aqui, ó. Mais para o meio, para o final do ano. Eu quero ver o quê? Eu quero ver um snapshot por ano do Google. Para a gente ver. É bem interessante, hein? Vamos lá. A gente já viu, pegou muita informação interessante neste vídeo. O que acontece hoje? Alguns comentários, tá? Hoje nós não temos tantos concorrentes mais, né? O Google... Ninguém mais está fazendo buscadores. Você reparou nisso? Pouca gente está fazendo bons buscadores. As empresas, cada serviço tem um buscador interno. Mas pouca gente fazendo buscadores concorrentes ao Google. Já teve uma época que a gente tinha o Alta Vista. Tinha o Yahoo, o Search, o KD, né? E daí o Google continuou e dominou o mercado. Mas será que não tem uma outra forma de fazer buscas na web? Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Será que a gente vai fazer um buscador no canal? Se você quiser, deixa muito like. Que a gente faz um projeto de buscador aqui no canal, hein? É bem interessante. Já fiz alguns. Acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre buscadores também. Vamos lá. Se for um assunto de interesse. Olha só. Aqui o Google já colocou o esquilo. O Canadá, o Happy Canada Day. Eles já começaram a mudar o logo, né? Para as comemorações. Buscando em um milhão. Já aumentando em um trilhão e poucas páginas. Mesma coisa. Daí já tinha o Google Web Directory. Que ele fazia igual o Yahoo, né? Era manual. Tentaram fazer isso. Não existe mais. Mas realmente tentaram fazer na época. Olha só como era o Google. Lembra disso? O Yahoo era assim no passado, né? Depois a gente vai ver o Yahoo também. Como que era Alta Vista. Todos os outros sites. Para a gente... É importante essa base. Depois a gente vai ver outros sites. A chave era tipo um diretório do Google, tá? Nessa época, o pessoal trabalhava. Queria fazer muito diretório, sabe? Era um humano. Os seres humanos iam fazendo, né? É interessante. Mas assim, era uma opção, né? Aqui de buscas de diretórios. É até estranho ver isso no Google. Mas já teve também. Daí o Google em 2000... Aqui a gente está vendo em 2002. Já começou uma mudança do logotipo. E já tinha umas tabs aqui, ó. Já tinha Google Web, imagens, grupos, diretório e news, ó. Isso tem no Google. É legal isso porque... Quando você faz uma busca no Google hoje... Por exemplo, eu vou colocar Davis Tecnologia, ó. Ele já tem isso ainda, ó. Todas imagens, maps, shopping. Tá vendo? Essas opções surgiram nessa época aqui. Por volta de 2002 no Google, tá? Imagens, grupos, diretórios. Já foi simplificado as buscas avançadas colocadas aqui. Então a gente está vendo também mudança em usabilidade. Ele já estava buscando 3 trilhões... Mil, milhão, milhão, bilhão, 3 trilhões de páginas em 2002, ok? Daí continua o Google em 2003. A gente... Vamos lá para o Google em 2001. Vamos lá para o Google em 2003. Continua... Aqui eu vou navegar por aqui. Vai ficar mais rápido para a gente ver. Porque senão o vídeo fica muito comprido. Mas é legal isso daqui. Porque o Google sempre trabalhou com testes. Na web tem uma estrutura que se chama teste de usabilidade. Teste AB. Depois eu vou trazer também no canal, tá? Você coloca uma página contra outra página. Exemplo. Tem essa página, eu mudo alguma coisa e verifico se os usuários interagem mais na página nova. Com essa informação é possível você... Eu vou fazer diferente. Eu vou caminhar aqui porque vai mais rápido para a gente ficar... Então a gente vai ficar esperando demais aqui. Então com o teste AB você consegue colocar uma página em teste em relação a outra. E fala assim... Oba, essa página aqui foi melhor que aquela lá. E você deixa sempre a melhor página, tá? Aqui o Google já em 2000... Eu vou só me organizar aqui. E eu vou já abrindo o Google nos próximos anos. 2003, 2004, tá? O snapshot em novembro. Eu vou tentar abrir por volta de novembro. Porque a gente vê a mudança no ano, né? Que já resume o ano um pouquinho mais. Outubro, novembro. Sobre novembro, tá? Para a gente usar uma data de final de ano. Que a gente vai vendo o que ocorreu com o Google nesse tempo. Bem interessante, hein? Já tinha visto isso? Realmente, eu acho que pouca gente viu isso, né? Dessa forma e com um pouco de análise também sobre isso. E é interessante o Google, porque o Google começou falando de software livre. Nesse conceito mesmo de Linux, software livre. De repente, ele começou uma estratégia meio de acabar com os concorrentes. Com inteligência, né? Sempre com inteligência, mas ele definiu algumas coisas. Por exemplo, vou falar sobre uma coisa rápida que já está acontecendo e já é real. O Flash, né? O Macromedia Flash. O primeiro Chrome. Ele ganhou muito espaço na web, né? O Internet Explorer acabou... O Edge acabou ficando de segunda posições. A partir daí, ele começou... Está sendo feita uma descontinuidade dos produtos da Adobe, né? O Flash, uma época na internet, ele foi... Ele dominou a internet, né? Todo mundo fazia Flash. Animações em Flash, jogos em Flash. Daí, o HTML5, quando surgiu, né? Basicamente, o Flash foi colocado em escanteio. E esse ano, o Flash será descontinuado totalmente, né? Que é um produto da Adobe, né? Que antigamente era da Macromedia e passou a ser da Adobe. Então, o Google, ele trabalha de uma forma sempre com uma visão estratégica, né? Mas ele domina praticamente hoje tudo de Android, de celulares, ele domina. Buscas, ele domina. Vídeos, ele domina. Então, realmente, ele... Aqui, ele deu um... É que ele carregou bastante coisa. Então, eu vou usar esse... Não sei se ele tem algum limite de retry. Tá? Deu um fail aqui, mas eu não sei se o fail é derivado do número de consultas. Ou, realmente, vou tentar aqui, ó. Está dando fail. Eu não sei se é derivado... É, ó. Do número de consultas. Talvez ele tenha uma limitação. Pelo número de consultas, tá? Mas eu acho que aqui, nos últimos anos, a gente conhece. Aquele Google que a gente já vê. Vamos ver se ele consegue carregar aqui, ó. Vamos ver. Google 2004, tá? Manteve, ó. 8 bilhões de páginas. A gente já vê a evolução do Google, né? Agora, pesquisando 8 bilhões de páginas. Você reparou que, de 2000 pra cá, pra esses 7 bilhões de páginas, demoraram quase 3 anos para serem lidos, né? Você vê o volume. E já tem as soluções pra negócios também. 8 bilhões de páginas sendo indexadas. Isso em 2004, tá? Em 2005, manteve um layout parecido. Tinha o local agora. Ele já estava trabalhando. Frugal. Nossa, o Frugal, hein? Não sei se ele vai carregar aqui, mas vamos tentar. Frugal também, que o Google fez. Eu acho que era o shopping do Google. Frugal. Deixa eu ver se existe o Frugal ainda. Ele lançou esse produto, eu me lembro dele. Frugal. Eu não sei se era o shopping do Google, alguma coisa assim. Vamos ver se... Tem, ó. Google Shopping. Era chamado de Frugal, tá? Agora virou Google Shopping. Olha que legal. Frugal Beta. Já viu falar disso? Frugal. Tá? Era o shopping do Google. Se você for fazer a procura, virou o Google Shopping, tá? Nessa época foi lançado o Frugal em 2005. Não sei se foi lançado ou já estava disponível, tá? Pelo menos disponível já estava. Talvez tenha sido lançado antes. Vamos lá. Aqui, 2006, o Google trabalha em imagens, vídeo, news e maps. O Maps foi muito importante, revolucionou, né? Que era na época do crescimento do GPS no mundo. Várias empresas de GPS surgindo. E o Google lança o Google Maps. Comentários sobre o Maps. O Maps, ele deixou, principalmente em aplicativos móveis, muito campo em aberto, em questão de rotas, muito tempo. Não funcionava direito, né? Era bem ruim o Google Maps nos celulares. Daí, o que aconteceu? O Waze pegou espaço, né? Então é interessante isso. O Google Video, ele fazia busca de vídeo. O Google acabou adquirindo. O YouTube também, né? Que é o segundo maior buscador hoje na internet. Depois, olha só. O Google em 2007. Repara que eles foram simplificando, né? Menos é mais. Minimalismo. Não precisa de tudo aquilo lá. Tá? As opções vieram pra cá, ó. Nesse tempo, ó. Tá vendo? Hoje, você vê, ó. Só pra comparar com hoje. Quando você vê o Google hoje. O Google Shopping, tá? Você vê que a busca é só isso, ó. Tá? Em cima tem o login, Gmail, essas coisinhas aqui escondidas. Mas a tela é quase só ocupada com a busca, né? E tem opções, inclusive, de teclado, né? Você pode, ó. Teclado, tem opção de busca de voz. Então, mas tá bem simplificada, né? Apesar de ter muita inteligência, né? Busca de voz, por exemplo. Repare que em 2007 não tínhamos busca de voz ainda, hein? O Google foi adquirindo novos produtos e trabalhando em equipes pra melhorar tudo. Tá vendo? Interessante. E a época do iGoogle. Vocês lembram do iGoogle? O iGoogle era um desktop personalizado do Google. Ele não tá ativo aqui, mas nessa época tinha o iGoogle. Era bem legal. Bom, vamos lá. Em 2008, o Google, aqui o Google France, né? Basicamente a mesma coisa. Mas o que que tinha? Buscar web, páginas em francês, né? E páginas na França ou em francês. Igualzinho. Praticamente não mudou muito de 2005 pra cá, né? Interessante. 2008. Continuando. Aqui, a gente vai ver o Google aqui também, ó. Tá bem parecido. O que mudou foi o Chrome. Eles lançaram, ó. Tá vendo? Install Chrome. Algumas coisinhas a mais. E algumas opções, inclusive, de menuzinhos. Mais opções, né? Busca de imagens, vídeos, mapas, notícias, discussões. Tudo isso são produtos que eles tentaram. Inclusive, já surge o Gmail, né? Com mais força aqui, ó. Gmail disponível a partir daqui. O Gmail foi uma outra revolução do Google na internet. Olha que legal. 2010, a gente já entra aqui, ó. Google Beta, né? E tem o Google clássico, esse Google Beta. Basicamente, os botões já tem muito mais a forma de hoje, né? Legal? Já tinha a search com SSL. Olha, a busca segura do Google, né? Aqui sendo... Mostrando. Daí em 2011. Tá vendo que manteve-se? Não mudou tanto mais o layout desde 2011. Tá parecido, ó. Em 2011, tudo bem parecidinho. Mas a tecnologia foi evoluindo, tá? Cada vez mais. O suggestion do Google, o buscador com sugestões... Eu tenho que dar uma olhada. Depois eu tenho que confirmar quando... Eu vou só dar uma olhada. Não sei se vai funcionar. Vamos ver se no ano 2000, o Google tinha buscador com suggestion, tá? Isso foi uma novidade também. Se ele digitava a palavra, ele autocompletava. É uma outra estrutura. Vamos ver aqui. Eu quero... Davies. Tecnolo. Aqui não tava completando, mas também não é original, né? Porque o JavaScript tem que carregar uma série de coisas, tá? Mas o sugesto em tudo isso entrou aqui no próprio buscador. Aqui não tem... Essa parte aqui, o... O Archive, talvez não tenha, ó. Aqui eles começaram já a indexar bibliotecas americanas também, tá? Tinha várias coisas, ó. Tinha frases, há 150 anos atrás, em dois minutos, né? Tá? Tinha outras coisas. O Google+, foi lançado, olha que legal, né? Nessa época, 2013. O Google optou por descontinuar o Orkut, que era um produto forte dele no Brasil, Índia e alguns países. Que ninguém entendia por que tinha crescido, né? Ele descontinuiu e tentou lançar o Google+, que não pegou. Tem vários produtos Google Wave, Google+, que não pegaram, né? Aqui em 2014, olha o Google, já tem muito mais a cara de hoje, né? Já tava se distribuindo em maciçamente o Chrome. O Chrome é o browser do Google, né? Tem o Chromium, em algumas versões, que é baseado em Mozilla, tá? Mas é o browser aí distribuído pela Google. O Google+, ainda em destaque, tentando fazer as pessoas usarem o Google+, mas não pegou tanto, né? Vamos ver se eu consigo chegar mais pra frente aqui, porque o Wayback Machine chega aqui e começou a dar uns crashes aqui. Vamos ver se eu consigo chegar em 2016. Vamos ver a home do Google em 2016. Vamos ver se ele consegue carregar pra gente. Bem interessante esse vídeo, hein? Acho que é legal porque a gente conseguiu meio... Aqui, inclusive aqui, a gente tá falando de 2000, né? Tinha o idioma que você tava procurando. Tudo isso foi automatizado pelo uso de cookies, né? Aí, a gente tá vendo quase a história do Google aqui nesse vídeo. Olha que legal. 2016, o Google já... Ainda com o Google+, né? Mas já trazendo... Inclusive, deixa eu ver aqui. Ainda não. Aqui não vai funcionar porque devido a... É uma cópia, não é original, né? Mas aqui já tinha Suggestion, já tinha tudo isso. Já tinha os recursos de linguagem, de idioma. Vamos ver se ele funciona. Não, não vai funcionar porque aqui não tá o JavaScript original. 2017, o Google... Aqui a gente já tá aproximando nos últimos anos. Isso aqui já tá mais normal pra você, né? É bem interessante esse tipo de análise. Aqui é até da... Você vê que, resumidamente, a usabilidade acabou... É... Transformando tudo em uma coisa muito mais minimalista, né? Do que aquele monte de link. As coisas ficaram num segundo momento quando você precisa. Eu quero configurar idioma. Eu vou no lugar e configuro, né? Menos acessível. Olha só que interessante. Aqui a gente já vai ter Google+, ainda. Explore... Aqui ele já começou a comemorar pra cada país os eventos, né? O Google. Ali vamos continuar pra cá. Ó, interessante, hein? E hoje o Google domina a internet, né? Esse vídeo eu acho que... Pô, valeu... Tô muito feliz em poder ter feito esse vídeo, né? Porque a gente vê aí uma evolução, né? De usabilidade... Só pra falar um pouquinho, né? Usabilidade é a forma que você interage no produto, tá? A usabilidade é como funciona. Não é o layout em si, mas sim como funciona o produto, tá? Então a gente tá vendo aqui as mudanças que houveram ainda em 2018. Tentando distribuir o Google+, aqui. Já falando de advertising. Aqui o AdWords já tava mais forte. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre AdWords, tá? E o outro de business ou Google ADS hoje, né? Aqui você já vai ver que eles estão querendo falar mais com empresas, né? Essas duas. E com as pessoas o Google+, mas o Google+, foi descontinuado. Porque não é por volume que as pessoas usam, às vezes, né? Muitas vezes, por mais que o Google tenha esse poder, né? De distribuir um produto, nem sempre o produto fica popular no país. Outros fatores também são importantes, né? No caso do Orkut, popularizou no Brasil. O Google+, já não tanto. Aqui manteve-se 2019, perfeito? Logo do Google, aqui tem algumas ferramentas. Isso foi removido também, já. Não tá tão visível. Termos, privacidade, tranquilo. E vou ver. Agora a gente termina em 2000. E agora, não tem 2020 e tudo. Eu vou pegar no comecinho de 2020, pra gente ver aí o Google em 2020. Claro, aqui eu tô trabalhando com uma cópia da página, tá? Então, tem algumas coisas que não renderizaram. Algum JavaScript. Algumas coisas que não estão renderizadas. Mas dá pra ter uma ideia boa de layout do Google. Esse logo do Google já foi mais modernizado, né? Você tem aí uma modernização do logo. E aí, esse é o Google novo, tá vendo? Interessante isso. A gente vê 2019 pra cá, né? A gente sente que as bordas são mais arredondadas. Ok? Tá vendo? Aqui, já tem esse elementozinho. Tem um search, uma dica aqui, ó. E quando o Google search, tô sentindo sorte, com sorte, tá? E explorar o trabalho de Martin Luther King aqui. E se eu digitar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se funciona o suggestion. Basicamente, ou aquelas opções que estavam aqui, eles moveram pra baixo. Advertising Business. Ok? Privacidade, settings, tudo embaixo. E aqui em cima fica a parte de Gmail e notícias. Então, esse é o Google hoje. Basicamente, é isso. O que você acha? O Google, você acha que vai... Qual a próxima mudança que você acha que vai ter? Deu pra sentir um pouco da evolução, né? Eu acho que cada vez mais vai entrar inteligência artificial. Quando você entrar no Google, ele já vai tentar te quase dar uma sugestão do que você tá procurando. Adivinhar meio o que você tá procurando. A próxima etapa, talvez. Aí, né? O datamining é grande pra fazer tudo isso. Mas, realmente, o Google... A gente tem uma ideia geral aí do Google, desde o começo até hoje. Legal, né? Valeu a pena. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Você que é novo, clica no botão inscreva-se, ative seu sininho, deixa seu like, compartilha. Se você quiser que a gente faça um buscador e parece... Não, igual não, porque eu preciso de muita máquina. Mas uma ideia de buscador, a gente programa o buscador no canal, deixa muito like. Compartilha isso com seus amigos. Vou fazer uma meta de likes, chega a mil likes, vai. Esse vídeo eu vou fazer um buscador no canal, tá? Igual o Google. Vou ler um site, fazer um parsing de tudo, gravar os dados. A gente vai montar a estrutura aqui. Vamos ver se a gente faz, né? Seja muito bem-vindo. Deixa nos comentários o que você achou, qual versão do Google você gostou mais aí, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.